Não importa o que você vende, mas como você vende. Vem comigo que eu vou te explicar. Vamos pensar em um exemplo? A Coca-Cola. Eu não sei se você já reparou, mas há muito tempo a Coca-Cola parou de vender refrigerantes. Olha só! O produto é o mesmo, nada mudou. Mas não vemos mais a marca fazendo anúncios vendendo refrigerantes, porque agora eles vendem sonho, imaginação, momentos prazerosos com a família, estilo de vida. Refrigerantes existem vários, para todos os gostos, mas o que a Coca-Cola entrega é único. É além de preço, é além de produto, é valor. Agora me conta o que você vende, qual é a transformação que você provoca, qual é o valor. Me conta aqui nos comentários, estou curiosa para saber o que você vende.